Em 2024, eu estou completando seis anos sem usar cartão de crédito. E a última vez que eu disse isso lá no Instagram, gerou tanta curiosidade a respeito que eu resolvi fazer um vídeo aqui pro YouTube, porque afinal, é um assunto mesmo que as pessoas têm curiosidade. Parece que não dá pra viver sem cartão de crédito, mesmo quando as pessoas tentam. Então, tem todo um mundo por trás disso que eu gostaria de esclarecer como foi, como eu cheguei a isso e como, graças a essa prática, eu estou conseguindo muitas coisas na minha vida. Mas antes disso, queria dizer que eu estou um pouquinho afastada aqui do YouTube. Quem me segue lá no Instagram já sabe tudo o que aconteceu. Mas eu fiquei um tempo ausente aqui do YouTube, porque em dezembro eu fui pro Brasil, em janeiro minha mãe veio comigo, em janeiro eu também me casei. Então, só agora que eu estou conseguindo reorganizar minha vida. Mas calma, vai ter vídeo sobre esse capítulo da minha vida também. Aguardem, eu só precisava passar esse vídeo na frente. Esse vídeo, gente, eu estou gravando na quarta-feira de carnaval e vou subir hoje mesmo. E eu achei importante colocar esse vídeo justamente nessa época, porque muito se fala sobre o ano começar depois do carnaval, porque afinal, muita gente tira férias antes disso, fica difícil retomar alguns planos, e vários deles são retomados justamente depois deste feriado. Inclusive organizar a vida financeira, né? Então, achei muito pertinente. Se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, eu quero reforçar que eu não sou uma profissional da área financeira, eu sou uma pessoa comum, que lida com as finanças de forma comum no dia a dia, como a maioria das pessoas. Eu estou aqui apenas para contar a minha experiência relacionada a finanças e como ela se transformou nos seis últimos anos, ok? Para contar como que eu cheguei nisso de adotar essa medida de não usar cartão de crédito, como que isso também tem alavancado vários planos que eu achava que eram impossíveis, eu preciso te contar como era a minha vida antes disso. Eu venho de uma família humilde do Brasil, especificamente de São Paulo. Minha mãe é baiana, meu pai é mineiro, mas eles estão há muito tempo em São Paulo. Meus pais hoje são separados, então meu pai já voltou para Minas. Mas eu cresci em São Paulo, numa realidade muito humilde, onde meus pais não tiveram educação financeira e, portanto, eu também não tive até crescer e começar a trabalhar e essa educação financeira demorou para chegar. Acho que eu estou dizendo aqui o contexto da maioria, não só dos brasileiros, mas de muita gente no mundo, infelizmente. Eu acho que realmente a educação financeira é algo que deve cada vez mais ser reforçado nas escolas, porque salva vidas, tem que ser uma matéria realmente obrigatória e não só obrigatória para poder cumprir com as regras do Ministério de Educação, mas uma matéria levada com um peso tão importante quanto matemática, português, história, geografia, sabe? Porque, no final das contas, é isso que a gente usa no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Mas, enfim, como retrato de muitas famílias, eu nasci sem educação financeira e nasci num contexto muito humilde mesmo, não estou dizendo isso para me vitimizar nem nada, mas é para vocês entenderem algumas coisas e, talvez, muitos do outro lado se identifiquem. Quando você cresce numa família onde você, como criança, passa por várias privações, né, devido à falta de acesso de oportunidades dos seus pais, da falta de compreensão do uso do dinheiro, etc., você cresce com muitas vontades, né? E quando a tendência natural, não de todos, mas a tendência natural da maioria é que, a partir do momento em que você tem condições de trabalhar, você queira, de alguma forma, correr atrás de tudo aquilo que você não teve oportunidade antes. E aí, se você, lá no auge dos seus 18, 20 anos, eu comecei a trabalhar muito jovem, comecei a trabalhar com 16 anos, se nessa época você não tem a educação financeira adequada, você já é inserido ao mercado de trabalho, ao mercado financeiro, digamos assim, com dívidas ou com grandes possibilidades de isso acontecer. Por quê? Você está pensando simplesmente no que agora eu posso bancar todas as minhas vontades, vou correr atrás disso. E, felizmente ou infelizmente, a gente sabe também que na indústria financeira, nos bancos em geral, existem possibilidades de crédito para jovens. Quantos estudantes que a gente sabe que acabam se metendo em dívidas ainda no período da universidade? Então, antes de entrar até mesmo no mercado de trabalho, já tem um cartão de crédito sendo mal utilizado, já pegou um empréstimo para ou ajudar os pais, ou para se salvar de alguma coisa que fez, uma dívida maior do que o orçamento, um compromisso que é maior que o orçamento e tal, a gente sabe que isso é comum. E isso não foi diferente no meu caso. Somado a isso, os meus pais se separaram, eu era ainda muito jovem, isso também foi consequência de eu ter começado a trabalhar muito jovem, lá aos 16 anos. E aos 16 anos, por vários contextos que não vêm ao caso, eu também fiquei responsável por arcar as contas da família. Então, realmente, imagino que é uma pessoa trabalhando aos 16 anos de idade, nessa época a gente não tem o salário dos sonhos, eu tive a sorte de ter ali um cartão de crédito no início, que naquela época eu nem usava, assim, para... Vou colocar besteiras, mas não me mal interpretem, tá? Não era um cartão que aos 16 anos de idade eu usava para sapato, para roupa, para não sei o quê. Eu tinha que realmente custear as coisas da casa. E aí, quando... Estou falando de aluguel, conta de luz, etc. Então, eu fui uma pessoa que assumia atribuições financeiras e de vida muito jovem, muito jovem. Bom, o tempo foi passando, a coisa foi melhorando, e aí, realmente, quando eu já poderia ter acesso a pequenos luxos, né? A famosa frase, eu mereço, eu trabalho, eu mereço, eu não soube administrar isso. Misturaram as necessidades ou as vontades da Fernanda Criança, que não foram supridas, digamos assim, sabe? E que você substitui depois de adulto. A boneca que eu queria agora vira o salto alto que eu quero. O brinquedo que eu queria agora vira a roupa X. E assim vai. E a gente sabe também, gente, que a gente vive num contexto, principalmente a nossa geração, de muito consumo. Principalmente influenciado por redes sociais, pela internet em geral. Então, isso, querendo ou não, a gente assumindo ou não, pra maioria das pessoas, se não todas, a diferença está em como cada um canaliza isso, somos influenciados, sim. A prova disso é a quantidade de gente que, às vezes, passa tempo, a forma de ocupar a mente na internet é simplesmente encher carrinhos de compra, eu sei porque eu trabalho com marketing digital, encher carrinhos de compra dos mais diversos tipos na internet e, às vezes, nem finaliza aquela compra. Mas é um passatempo. Então, mesmo que a pessoa não concretize aquilo, mesmo que aquilo necessariamente não vire uma dívida ou que ela tenha condições de comprar e pagar, existe um hábito muito forte hoje na nossa cultura relacionada a compras, relacionado ao consumismo em geral. Então, por muito, muitos anos da minha vida, da fase da Fernanda adulta, antes, até ali os meus 35 anos, agora eu tenho 41 anos, até os meus 35 anos, eu era uma Fernanda que já estava ganhando bem, que tinha nome limpo nos bancos, isso nunca foi um problema, eu tinha acesso a crédito se eu precisasse, etc. Mas eu não tinha uma projeção de vida e uma preocupação com determinadas coisas, né? E eu ainda era muito influenciada, sem saber, fui buscar na terapia a resposta disso e encontrei, eu era muito influenciada ainda, sem saber, por aquela Fernanda criança, a Fernanda criança de privações e que agora queria ter acesso a tudo. Eu já cheguei a ter, por exemplo, três cartões de crédito, onde quando um não passava, passava o outro e depois passava o outro, sabe? Eu já fui aquela pessoa também de fazer tudo eu comprava em parcelas, eu comprava em parcelas, até que eu fui de verdade, sabe, pegando um incômodo, foi surgindo em mim um incômodo de, por exemplo, terminar o ano, começar um novo ano e ter parcelas do ano anterior me acompanhando de coisas que eu já tinha ou comido, ou viajado, ou usado, ou substituído, sabe? Eu comecei a prestar atenção que eu não estava fazendo um bom uso, assim, do meu dinheiro. Aí corta para o fato de que em 2019, no comecinho de 2019, eu me separei. E todo mundo que já passou por um divórcio também passa por um momento ali de muitos ajustes na vida, inclusive o financeiro. Afinal, você dividia a vida com alguém, eram outros lugares, é uma nova casa que um deles tem que alugar, é um novo padrão de vida, é tudo para se ajustar. E eu passei por esse período. E aí eu encarei aquela oportunidade como perfeita para realmente zerar a minha vida em vários aspectos, começar uma Fernanda outra versão e incluir o financeiro nisso. Como eu falei para vocês, o meu conhecimento sobre finanças era muito pouco. Então eu comecei a fazer curso, acompanhar pessoas na internet que davam aulas para isso, comecei do básico e comecei colocando na minha rotina um hábito muito simples que a maioria não tem, mas que já ajuda muito. Que é, se eu posso estar na internet todos os dias, nem que seja meia hora, e às vezes a gente sabe que gasta muito mais que isso, se eu posso estar na internet todos os dias, eu também posso estar todos os dias ou pelo menos uma vez na semana de maneira sagrada, olhando o histórico da minha conta. Gente, o simples fato de olhar o histórico da nossa conta diariamente ou semanalmente já nos identifica claramente onde a gente está gastando mais, que besteiras podem ser evitadas. O extrato da nossa conta mostra o nosso comportamento. Mostra o nosso comportamento. E aí lá no começo de 2019, o que eu fiz? Eu tomei uma decisão radical. Porque às vezes, e isso é um dos lados bons de se autoconhecer, é que a gente sabe como que a gente tem que agir com a gente mesmo, não é verdade? Então, por me conhecer muito bem, naquela época, eu sabia que eu precisava tomar uma decisão extrema com relação a dinheiro. E a primeira decisão que eu tomei foi, vou nos bancos agora, vou ver o que eu posso fazer para quitar as parcelas que estão pendentes nos cartões, e vou literalmente cancelar todos os cartões. Não vou mentir para vocês que na época eu fiquei muito preocupada com isso. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou precisar do cartão em algum minuto? Porque às vezes, tem coisas muito básicas, como por exemplo, sei lá, eu quero, não necessariamente comprar, mas eu quero ter Netflix na minha casa. E, obviamente, que vai pedir lá o número de um cartão de crédito associado. Então, eu tinha preocupações desse tipo também na época. Assim, tá, ok, não se trata só de comprar, mas o mundo hoje funciona de uma forma diferente, onde o cartão de crédito também acaba sendo um respaldo para muitas coisas. Mesmo assim, me assessorei, eliminei todos os cartões de crédito, e o que eu fiz na época foi pegar um cartão pré-pago, que funciona, que na verdade é visto pelo banco como um cartão de crédito simplesmente por ter aquele código atrás, o mesmo de compra do cartão de crédito, mas não é um cartão de crédito, só para situações pontuais como esta, onde eu precisava deixar um número de cartão registrado para poder operar, como, por exemplo, um Netflix ou a própria conta da Apple no celular, coisas desse tipo, entendem? Mas cortei, eu simplesmente parei de usar cartão de crédito. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu foi que no primeiro mês eu já comecei a ver quais eram as coisas que eu comprava por impulso, quais eram as coisas que eu comprava não por necessidade, mas porque eu estava inconscientemente querendo suprir uma necessidade emocional. Tem um livro que fala assim, você tem fome de quê? Que é do Depak Chopra e ele fala muito sobre muitas vezes a gente desconta as emoções na comida. Então, às vezes você está comendo algo não necessariamente por estar com fome ou por uma necessidade do seu corpo. Você está tentando suprir ou potenciar uma emoção que você está sentindo com a comida e com o dinheiro funciona mais ou menos igual. Então, eu percebi que existia um padrão de tipo, se eu estava com muita euforia eu comprava tal coisa. Se eu estava triste eu sentia a necessidade de ir atrás de tal coisa e isso já foi regularizando no primeiro mês no sentido de me autoconhecer. E depois disso, gente, começou naturalmente e sem que fosse um sacrifício para mim eu começar a não querer realmente não sentir necessidade do uso do cartão de crédito. E aí aconteceu um fenômeno muito incrível na minha vida que é se eu tenho dinheiro eu compro eu pago se eu não tenho eu vou me planejar e eu vou pagar à vista. Gente, quando eu me tornei a pessoa do pagamento à vista eu falei não é possível isso não está acontecendo comigo. Eu fiquei muito feliz era algo inédito para mim até ali. E eu achava que sem o cartão de crédito eu ia ficar muito limitada a fazer muitas coisas e foi totalmente o contrário. Na verdade aquilo me deu um alívio mental e abriu tanto as possibilidades que eu mudei minha vida completamente. Pela primeira vez na vida por exemplo lá em 2019 antes da pandemia começar eu consegui viajar sozinha para Nova York que era um sonho que eu tinha simplesmente fazendo economias prévias à viagem. Quando eu viajei já estava tudo pago tudo pago foi só aproveitar pela primeira vez na vida eu vivi a sensação do que é voltar de férias e não ter contas relacionadas às férias elas ficaram lá no destino junto comigo quando eu fui e a partir daquele momento eu também pude ter mais acesso real ao meu dinheiro de verdade porque para quem não sabe usar o cartão de crédito o que era o meu caso a gente sabe que não é assim mas muitas vezes a gente age dessa forma como se o cartão de crédito fosse um dinheiro extra e não é isso na prática não é isso e muita gente age como se o cartão de crédito fosse um dinheiro extra a partir do momento que o cartão de crédito não é parte do seu dia a dia você vê nítida e claramente qual é a quantidade real de dinheiro que você possui e você vive em base a um padrão de vida que é real é autêntico não sou contra o cartão de crédito e eu sei que existem muitas pessoas que organizam a vida com o cartão de crédito o cartão de crédito funciona para elas para ver exatamente tudo que eu estou contando comportamento de compra pagar tudo em dia ter a vida organizada parabéns eu estou falando especificamente para as pessoas que não conseguem ter esse comportamento que era o meu caso e muitas vezes gente reconhecer quais são as nossas debilidades é justamente o que nos faz ser fortes é justamente o que muda o nosso destino se a gente não assume onde a gente tem um ponto de melhora se a gente não assume aonde está a nossa fraqueza estamos decidindo ser fracos para sempre então ao contrário do que fala a maioria assumir a sua fraqueza pode te deixar vulnerável pode fazer as pessoas pensarem que fulano tem esse defeito é totalmente o contrário você se conhece você sabe aonde está o seu ponto crítico e você administra ele tomando as ações que sejam necessárias para isso eu acho que não dá para a gente ser adulto se mimando né passando a mão na nossa cabeça para coisas que às vezes a gente precisa tomar sim uma decisão extrema e mudar e a partir do momento que eu fiz isso eu mudei muita 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 coisa na minha vida melhorou a minha situação com os bancos tive acesso inclusive se eu precisar ainda bem que não precisei ainda a créditos melhores para coisas que realmente importassem como por exemplo a construção de uma casa ou algo que realmente merece um investimento num empreendimento ou algo assim mas já não eram para coisas para viver o mês ou para viver coisas pontuais do dia a dia e isso me permitiu inclusive um sonho que eu também arrasto desde criança e que na minha família eu nunca vivi que é a questão de ter a minha casa própria eu sei que também existe toda uma discussão em cima de aluguel de repente é mais vantajoso do que comprar uma casa mas cada um sabe da sua realidade cada um sabe o que é importante para a sua realidade e na minha realidade que não vem ao caso aqui também expor mas na minha realidade é muito mais vantajoso para mim financeiramente e psicologicamente em termos de saúde mental ter a minha própria casa no meu caso na minha realidade ok e isso foi permitido eu pude com apenas dois anos dessa prática comprar um terreno que hoje estou já contei aqui para vocês também mudei de cidade e tal e estou avaliando a construção da minha chácara que é algo que já está com arquiteto que já está sendo pensado e que em breve eu vou conversar sobre isso com vocês também mas gente eu sou muito categórica em dizer que nada disso teria sido possível se eu Fernanda tivesse continuado com o cartão de crédito na minha vida e aí a minha vida mudou completamente e vocês não sabem ou talvez saibam o alívio que é você não viver endividado você não viver o mês pensando na fatura do próximo mês eu não sei o que é isso na minha vida entendeu porque eu planejo exatamente tudo que eu vou viver tudo que eu vou fazer e não por isso estou vivendo menos eu continuo saindo eu continuo vendo os amigos eu continuo comprando as coisas que eu gosto eu continuo me dando pequenos luxos eu continuo dizendo eu mereço mas é de uma forma muito mais coerente e planejada se eu tenho eu faço e se eu não tenho peraí deixa eu fazer um cálculo aqui de quantas horas de trabalho ou de quantos meses eu vou precisar para poder comprar isso daqui ou para poder fazer isso daqui e pronto e hoje pasmem eu realizo muito mais os meus sonhos e metas do que na época que eu usava cartão de crédito mas também foi preciso como eu falei mudança na rotina então colocar o hábito de olhar para minhas finanças diariamente ou semanalmente que era uma coisa que eu não tinha observar quais eram os meus comportamentos isso fez com que eu comprasse menos também fez com que eu não fosse mais influenciada por coisas que eu entendia que eu estava tentando alimentar uma emoção ou suprir a falta de uma emoção através do consumismo que é libertador de descobrir mas também gente tive que fazer ajustes sabe quando você muda de país ou muda de fase na sua vida e que você por exemplo assume uma nova identidade para aquele contexto para aquele lugar foi exatamente o que eu tive que fazer também para ter uma mudança de vida hoje nesse aspecto eu tive que mudar de influências ao meu redor perfis que eu seguia lugares que eu costumava ir até que nada disso mais apresentasse uma ameaça para mim eu pudesse assumir uma vida normal além disso teve uma mudança aqui ó de mindset em que sentido eu sei que essa palavra está sendo muito usada e às vezes as pessoas já não dão bola mas é muito verdade eu tive que repetir para mim sempre todos os dias que eu já era esta pessoa consciente do dinheiro que tinha multiplicadora de recursos sem dívidas e sem dependente do cartão de crédito antes de ser essa pessoa porque o nosso cérebro acredita muito naquilo que a gente diz quantas vezes você pode ter tentado deixar de usar o cartão de crédito ou de não se endividar com coisas que eram desnecessárias mas você falou assim gente é impossível ou você até se diverte com reels de humor na internet relacionado a parcelas de cartão de crédito eu mereço etc e quanto mais você consome esse tipo de coisa quanto mais você vai acreditando nesse tipo de coisa menos você muda o seu comportamento então assim não é um vídeo sobre finanças um passo a passo do que você tem que fazer aonde você tem que investir isso e aquilo eu só queria dizer para vocês que assim a partir do momento em que eu passei a viver com um dinheiro real e não um dinheiro fictício e que eu tirei o cartão de crédito na minha vida as coisas realmente aconteceram e hoje eu me tornei uma pessoa bem mais minimalista mas não assim só posso ter x coisas na minha casa só posso não sei o que não, não não é nesse extremo minimalista no sentido de realmente me permitir diversões e pequenos mimos como eu estava dizendo ou mimos grandes por que não mas não é loucura é nesse ponto que eu queria chegar antes eu fazia muita loucura antes eu fazia coisas assim contando que ah mês que vem eu vejo como eu vou com essa parcela daí ah mês que vem e tudo para mim era uma necessidade hoje não hoje não e eu só cresci só cresci enquanto a isso gente eu se a Fernanda lá atrás olhasse para aquele comecinho de 2019 olhasse hoje para 2024 me visse com um terreno comprado uma chácara em construção o meu carro morando numa outra cidade elevando o meu padrão de vida melhorando a minha qualidade podendo incluir hobbies no meu dia a dia como aero yoga pilates práticas de saúde que eu não tinha podendo ter acesso a coisas que são de melhor qualidade enquanto a roupa sapato mas em menor quantidade porque eu não preciso mais comprar aquela quantidade toda que eu comprava mas as minhas coisas são muito boas e são muito adoradoras se aquela Fernanda olhasse para de hoje ela falasse impossível a gente nunca vai chegar lá mas eu eu sei que tem pessoas que atingem esse patamar sem essa decisão digamos assim extrema mas para mim foi a única forma então se você quer chegar a algo similar se essa é a sua dor se esse é o seu problema comece a mudar a sua mente comece já a pensar como se você fosse essa pessoa porque quando a gente começa a pensar que a gente é essa pessoa controlada e que não usa cartão e que se gerencia a gente começa a deixar faça o teste de não usar de contar com o dinheiro real que você tem comece a se informar sobre o assunto se você assim como eu não tinha educação financeira ao invés de estar investindo aí em coisas que talvez não tenham tanto impacto real na sua vida investe num curso tem tanta gente que dá cursos bons leia sobre finanças lá no meu perfil do Instagram inclusive tem um destaque em livros sobre livros e um deles que eu cito é de como um livro super básico de finanças me ajudou com isso também é impressionante como eu passei depois disso também a dar importância para coisas que antes eu falava assim sim isso é muito importante mas eu não me dedicava para isso como investimentos financeiros a minha aposentadoria entender que por independente do estilo de governo eu não posso depositar a galinha dos ovos de ouro do meu futuro toda lá eu preciso fazer outras coisas assim a minha mente se expandiu e muito estou rica? não não estou rica mas eu estou estável e quem hoje no mundo pode dizer que tem estabilidade financeira que é diferente de ter riqueza financeira se eu puder chegar lá um dia e quero caminhar para isso ótimo mas hoje em dia gente ser estável financeiramente dormir acordar sem dívidas dormir e não saber não ter que se preocupar com uma fatura que chega com um gasto que foi em excesso são poucas pessoas que podem isso então é um motivo de agradecimento de orgulho para mim sim mas se você não sabe usar o cartão de crédito uma coisa é usar o cartão de crédito para emergências para coisas pontuais ou para coisas muito vantajosas e a outra coisa é usar o cartão de crédito de maneira desenfreada para tudo como se a gente precisasse de tudo o tempo inteiro como se a gente fosse aquela criança da infância que não pode receber um não sabe então tudo tudo na nossa vida por isso que eu falo tanto disso aqui e busco tanto isso na minha vida de maneira geral tudo radica no autoconhecimento tudo na nossa vida todos os nossos comportamentos por mais bobos que possam parecer por mais massivos que possam parecer eles têm uma origem eles têm uma história eles não foram do nada eles foram alimentados por uma situação por algo e tal e a gente vai repetindo sem questionar se aquilo pode ter uma outra solução se aquilo pode ter uma outra forma sabe e no dia a dia como eu disse para vocês não sinto falta nenhuma do cartão de crédito os bancos hoje evoluíram de uma forma que é possível por exemplo eu estar em outro país e estar viajando e estar com um cartão pré-pago né que é um cartão de débito normal ou meu próprio cartão de débito internacional e usar o dinheiro existem formas seguras para não ter que ficar andando com dinheiro físico gente o mundo evoluiu demais a gente não precisa do cartão de crédito assim como se prega massivamente que é necessário sabe então só vim aqui contar a minha experiência para vocês porque eu sei que muita gente se identifica se ficou alguma curiosidade se ficou alguma dúvida eu posso fazer um novo vídeo sobre isso de novo não sou uma consultora financeira não pretendo ser tá mas só vim contar mesmo no meu relato e o que tiver ao meu alcance eu posso contar dizer para vocês eu só digo que realmente minha vida transformou demais depois disso eu sou uma outra Fernanda que não fiquei rica que meu salário não é o dobro o triplo do que era antes não é que eu recebi uma mega herança foi simplesmente mudança de hábitos e cortar identificar qual era a minha fragilidade e cortar a da minha vida porque afinal cada dia eu quero ser melhor e quero ser mais forte e se essa ferramenta não me ajudava tchau com ela sabe se você teve uma experiência similar se isso já aconteceu com você se você adota esse estilo de vida também há algum tempo comenta aqui para mim eu vou adorar saber e se tem mais alguma coisa desse assunto ou se você gosta desse tipo de vídeo comenta aqui também eu vou adorar ler vocês e assim eu faço mais vídeos sobre o assunto tá bom um beijo e até mais tchau tchau tchau